Para realizar um acordo feito entre patrão e empregado, sem conciliação de comissão prévia, só para homologá-lo, eu preciso de advogado. Prazos na CCP, prazos na CCP com conciliação de comissão prévia. Então há dois prazos aqui, e vamos para os prazos. Dois prazos que nós temos na CCP, conciliação de comissão prévia, esses dois prazos estão nos artigos 625 dígito F e 625 dígito G. No 625 F, então o primeiro prazo é para marcar a sessão de conciliação, que é a CCP, conciliação prévia, tem um prazo de 10 dias para tentativa de realização da conciliação, a partir da provocação do interessado, é o 625 F. E aí, se não fizer, blá blá blá, tem um segundo prazo, que é o prazo prescricional, e essa é a prescrição bienal, porque na comissão de conciliação prévia, nós temos duas prescrições, a bienal e a quinquenal. E o que trata no 625 G é da prescrição quinquenal, não, bienal, prescrição bienal. Então, olha só, contando o prazo do aviso prévio, ainda que eu seja indenizado, eu tenho dois anos, óbvio, lá no 625 G, prazo prescricional para suspender. A prescrição, na comissão de conciliação prévia, temos duas prescrições, a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. O primeiro prazo, no artigo 625 F da CLT, é o prazo para marcar a realização da sessão, que é de 10 dias, a sessão de tentativa de conciliação, a partir da provocação do interessado. Esse é o primeiro prazo. O artigo 625 diz que o FGCLT, as comissões de conciliação prévia têm prazo de 10 dias para a realização da sessão de tentativas de conciliação, a partir da provocação do interessado. Diferença da prescrição bienal para a prescrição quinquenal. A prescrição bienal, no direito do trabalho, é uma controvérsia mesmo. Parece decadência, mas a gente chama de prescrição. E essa é a prescrição bienal. Diferença da prescrição bienal para a prescrição quinquenal. A prescrição bienal, no direito do trabalho, é uma controvérsia mesmo. Parece decadência, mas a gente chama de prescrição. E essa é a prescrição bienal. Prescrição quinquenal, da data em que eu distribuo a reclamação trabalhista, que é da data em que eu distribuo a reclamação trabalhista, que eu conto 5 anos atrás. E a prescrição quinquenal ou ibianal é proibida no artigo 625-F da CLT. Parágrafo único 625-F do CLT único esgotado. O prazo sem a realização da sessão será fornecida no último dia do prazo a declaração a que se refere o parágrafo segundo do artigo 625-D de Dando. Prazo quinquenal diferenciando para bienal. O prazo quinquenal agora significa dizer existe uma prescrição chamada prescrição quinquenal. E o que é? Da data em que eu distribuo a reclamação trabalhista, eu conto 5 anos pra trás. Esse prazo que está é o prazo prescricional em relação aos direitos da prescrição bienal de ingressar com a reclamação trabalhista. em que fica, ó, será suspenso a partir da reclamação para conciliação, comissão da conciliação prévia, recomeçando pelo que resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação ou previsto no artigo 625-F da CLT. O 625-D de recomendados da data em que ele ingressa na comissão de conciliação prévia, eu vou suspender esse prazo que está ocorrendo prescricional até a data em que resolve a tentativa de conciliação por meio de acordo ou por meio da tentativa frustrada. Artigo 625-D do GCLT. O prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da comissão de conciliação prévia, recomeçando a fluir pelo que lhe resta a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo previsto no artigo 625-F da CLT. Prazo quinquenal diferenciando para bienal. O prazo quinquenal, agora, significa dizer existe uma prescrição chamada prescrição quinquenal. E o que que é? Da data em que eu distribuo a reclamação trabalhista, eu conto 5 anos pra trás. Esse prazo que está é um prazo prescricional em que, em relação aos direitos da prescrição bienal, de ingressar com a reclamação trabalhista. em que fica ou será suspenso a partir da reclamação da comissão da conciliação prévia, recomeçando pelo que resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação ou previsto no artigo 625-F da CLT. Os 625-G comentários da data em que ele ingressa na comissão de conciliação prévia, eu vou suspender esse prazo que está ocorrendo prescricional até a data em que resolve a tentativa de conciliação por meio de acordo ou por meio da tentativa frustrada. Comentários do 625-G, onde ele fala de prazos suspensos na prescrição suspensa. Comentários e exemplos do 625-G, onde ele fala de prazos suspensos na prescrição suspensa. Se esse período aqui for de 27 dias, por exemplo, e aqui encerrou a relação contratual com o término do aviso prévio trabalhado, passaram-se 90 dias, ele ingressou na conciliação de comissão prévia. Passaram-se 27 dias, não conseguiram-se chegar a um acordo. O que ele faz? Começa a voltar de novo. 91, 92, 93, 94, 95. Continua contando de onde? Continua contando de onde parou. Isso é suspensão trabalhista. Suspensão do prazo prescricional trabalhista. Suspensão, essa prescrição, é suspensão trabalhista, dois pontos. E o zero e começa a contar de novo. E se ele ingressa diretamente com a ação, o prazo de dois anos para de contar. Aí o zero em relação àqueles direitos que eu pedi, na reclamação trabalhista, no play da reclamação trabalhista. Voltando a contar do zero, o prazo da reclamação trabalhista é arquivado. Mas somente aqueles direitos que foram pleiteados na reclamação trabalhista. Independente, suspensão, fechamento. Diferente do que acontece na comissão de conciliação prévia. Porque aqui não zera. Aqui eu paro a contagem e volto a contar de novo a partir do momento em que eu não consigo o pleito. Ou quando eu não consigo a conciliação, eu tenho agora um termo executivo extrajudicial. Em que o restante do prazo é o prazo que eu tenho para, caso o empregador não cumpra aquele termo, executar aquele prazo, executar aquele título executivo. E aqui eu falo a extrajudicial. Artigo 625G. O prazo prescricional ficará suspenso a partir da provocação. Obviamente, quando se fala em suspensão do prazo, ele vai começar a fluir pelo que lhe resta após a tentativa de conciliação. Ou seja, após dos 10 dias, o prazo prescricional começará a fluir pelo que lhe resta. Comentários de Sérgio Martins. Ou seja, o prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da comissão de conciliação prévia, recomeçando a fluir pelo que lhe resta a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo de 10 dias. Para a realização da sessão de tentativa de conciliação, em parênteses, artigo 625, dígito G da CLT. Mas, provocada a comissão de conciliação prévia, o prazo ficará suspenso. Artigo 625 diz que o HCLT aplicam-se aos núcleos intersindicais de conciliação trabalhista em funcionamento ou que vierem a ser criados no que couber as disposições previstas neste título, desde que observados os princípios da paridade e da negociação coletiva na sua constituição. Diz, então, o artigo 625, dígito H, que aplicam-se com observância dos princípios da paridade, da negociação coletiva na sua constituição, aplicam-se aos núcleos intersindicais de conciliação trabalhista, que estão em funcionamento, desde que observado esses princípios que eu acabei de falar. O princípio da paridade e da negociação coletiva na sua constituição, ou seja, na constituição desses núcleos de intersindicais de conciliação trabalhista.